Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos da sessão ordinária desta quarta-feira. Convido o segundo secretário a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da dona Géssima, sessão ordinária, 22 de setembro de 2015. Aos 22 dias do mês de setembro de 2015, no penal do Centro Legislativo Presidente Daniel Bacuri, a ordem regimental, foi registrado o quórum necessário de parlamentares, de acordo com o painel eletrônico. O Sr. Presidente, deputado de Marta Eus, secretário pelos Srs. Deputados, Plauto Miró, primeiro secretário de Miro Bias, segundo secretário, sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 90ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura, passando ao Sr. Segundo Secretário a leitura da ata da sessão ordinária anterior, número 89, de 21 de novembro de 2015, a qual colocaram em discussão, foi aprovada por unanimidade. A seguir, o Sr. Primeiro Secretário procedeu à leitura do documento protocolado que compôs o expediente do dia. Encerrada a leitura do documento, o Sr. Presidente concedeu a palavra, no horário do pequeno expediente, aos deputados. Neile Prevô, PSD, requer um filho do PMDB, doutor Batista, PMN, que prosseguiu o seu pronunciamento no horário da alerança do bloco partidário. Tadeu Veneri, PT, que prosseguiu o seu pronunciamento no horário da alerança do partido. Artagão Júnior, PMDB, que prosseguiu o seu pronunciamento no horário da alerança do partido, sendo aparteado pelos deputados Bernardo Ribas, Carlos e Escavinato. E Felipe Francisquine, Solidariedade. No horário do grande expediente, usou a palavra a deputada Maria Vitória, PP, sendo aparteada pelos deputados Rasca Rodrigues, Nelson Merce e Escavinato. No horário das lideranças, usada a palavra os deputados Rasca, Rodrigues, Boco, PRB, PSL, PV, PPL, que foi aparteado pelos deputados Tiago Amaral e Felipe Francisquine. Márcio Paulic, PDT, que foi aparteado pelo deputado Nelson Lirce. Chico Braseiro, PSD. O Sembac, PSC, que foi aparteado pelo deputado Coba Reporte. Tadeu Veneri, oposição, que foi aparteado pelo deputado Requião Filho. Luiz Cláudio Romanelli, governo, que foi aparteado pelos deputados Tiago Amaral e Guto Silva. Em cerrado o horário das lideranças, passou-se a ordem do dia, estando ausente os deputados André Bueno, Cláudio Pereira e Hélio Ruch, e com justificativo de ausência os deputados Jonas Guimarães e o professor Lemos. Foram apoiados os projetos de regulamento protocolado e anidos do expediente. Foram aprovados os vídeos constando a ordem do dia, com exceção do item 11, primeira discussão do projeto de lei nº 662, 2015, que saiu da pauta de votação por não ter recebido o parecer da Comissão de Finanças. Foi rejeitado o requerimento do deputado Paranhos, com discussão adiada, de sessão do dia 27 de 4, 2015, protocolado sobre o nº 1994, 2015. Foi aprovado o requerimento do deputado Paranhos, com discussão adiada, de sessão do dia 16 de 9, 2015, protocolado sobre o nº 5247, 2015. Foram adiados da forma regimental os requerimentos do deputado Adelino Ribeiro, protocolado sobre o nº 5346 e 5347, 2015. Os demais requerimentos protocolados do expediente da sessão submetido ao plenário foram aprovados e os requerimentos submetidos à apreciação do presidente foram devidamente despachados. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente acabou encerrando a sessão, marcando outra para quarta-feira, dia 23 de setembro, a hora regimental, quando serão apreciados os projetos constantes na hora do dia, levante-se à sessão. Assim, se alavou a ata, que será o aumento assinado pelo senhor presidente e pelo primeiro e segundo secretário da sessão em que for lida e aprovada. Sessão encerrada às 17 horas e 51 minutos, presidida parcialmente pelo deputado Evandro Júnior e registrada a presença de 49 parlamentares. Era isso, senhor presidente. Em discussão, a presente ata. Encerrada a discussão, aprovada. Consulto o primeiro secretário e se a expediente a ser lida. Sim, senhor presidente. Mensagem número 52, barra 2015, do gabinete do governador, relativa ao anteprojeto de lei que objetiva revogar as leis ofícios número 17.465, de 2 de janeiro de 2013 e 17.628, de 17 de julho de 2013. As mesmas autorizaram o Poder Executivo a instituir empresa pública sob a denominação de Imprensa Oficial do Paraná. Ofícios número 128 a 12.131, barra 2015, do gabinete do governador, comunicando a sanção aos projetos de leis números 551, 503, 310 e 132, de 2015, os quais convertidos em lei dia 21 de setembro de 2015. Ofícios número 2306 e 2401, barra 2015, da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimentos da deputada Maria Vitória. Ofício número 2370, barra 2015, da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento de autoria do deputado Adhemar Traiano. Ainda, ofício número 2402, barra 2015, da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento do deputado Cláudio Palozzi. Ofício número 2415, barra 2015, da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento de autoria do deputado Márcio Pacheco. Ofício 2374, barra 2015, da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento de autoria do deputado Professor Lemos. Ofício número 149, 1494, barra 2015, da Secretaria da Administração e Previdência, encaminhando resposta a requerimento de autoria da deputada Cláudia Pereira. Era isso que constava, Sr. Presidente. Essa presidência tem a satisfação de anunciar a presença no plenário da Casa, do diretor do Colégio Estadual Campo do Lajado, da cidade de São Mateus do Sul, Sr. Jorge Manfrone, dos alunos do Grêmio Estudantil, por solicitação do deputado Hussein Bacri e dos vereadores de Ramilândia, Srs. Elcio Junqueira, Brites e Fábio Júnior Campelli, também por solicitação do deputado Ademir Bier, sejam bem-vindos à nossa casa, como também os demais visitantes. No horário do pequeno expediente, por cinco minutos, deputado Requião Filho. Senhor Presidente, senhores deputados, aos nobres funcionários públicos que vieram acompanhar a sessão de hoje com o devido interesse em proteger o patrimônio do Estado do Paraná. Nós temos hoje em pauta, nas duas sessões, algo que a mim sempre parece curioso, presidente, essa nossa pressa em atender às urgências do senhor governador. Deveríamos nos dar um pouquinho mais de valor e deixar ele esperar um pouco para tentar passar os seus projetos com tanto afã aqui na Assembleia. Mas eu entendo o seu posicionamento. Nós temos um projeto que veio para casa com péssima técnica legislativa. E a bancada TIM, como é conhecida aqui na casa, a parte mais nova da Assembleia, vive dizendo na CCJ que nega este ou aquele projeto, esta ou aquela emenda, por ser de má técnica legislativa. Como negaram a maior fiscalização no pedágio, dizendo que o assunto que nós queríamos, inclusive a emenda do professor Tercílio, não era afeto àquele projeto. E vamos votar hoje aqui na casa um projeto, uma única mensagem, que trata de 14 assuntos diferentes. Isso passa na CCJ como boa técnica legislativa. Eu acredito que os deputados da CCJ merecem um pouco mais de atenção. ou a regra vale para todos, ou a regra vale para ninguém. Ou fazemos valer a boa técnica, fazemos valer as regras para a oposição, para os independentes e para o governo, ou deixamos de palhaçada e dizemos apenas aqui só passa aquilo que mandarem. Infelizmente, a CCJ tem essa mancha hoje em seu currículo. Algo que pode ser corrigido, mas avante pelos nobres deputados. Mas o líder do governo, de forma até envergonhada, diria eu, tentou salvar essa mensagem do governo apresentando um substitutivo. Um substitutivo feito às pressas, um substitutivo feito amachado, a guilhotina. E nesse substitutivo, ele diz que não há mais o que discutimos a venda da Copel e da Sanepar, porque ele retirou desta matéria, ele retirou desta mensagem, o seu substitutivo não autoriza mais a venda das nossas companhias, sem autorização da Assembleia. Mas saiu daqui, da pauta do governo, isso não saiu. O governador e o secretário Mauro Ricardo vão tentar novamente, eu tenho certeza, entregar as nossas companhias. A companhia de saneamento paranaense, a companhia paranaense de energia elétrica, a Ferro Oeste, nossa, nossa Ferro Oeste, semi-privatizada já. Eles tentarão de outras maneiras, mandarão para cá outros projetos. E nós, aqui, da oposição e os independentes, lutaremos firmes para que as companhias continuem na mão dos paranaenses. Nós não vamos deixar um governador perdulário queimar as nossas companhias para cobrir os seus furos de caixa. A Copel e a Sanepar são nossas. E não será a Paraná Securitização que irá vender antecipadamente recebíveis que, ao meu ver, estão superestimados e dar como garantias as nossas ações, as nossas empresas, como fez o Jaime Lerner lá em 95, 96. E hoje, a Copel tem uma fatia dela que era pertencente ao Estado na mão do BNDESPAR. Não será, senhor governador, esse seu governo perdulário, esse seu governo pródigo que irá vender o orgulho dos paranaenses, o nosso patrimônio. Essas empresas são nossas e nós não abriremos mãos delas. Vocês podem ter certeza que a oposição e a bancada independente não deixará que o senhor queime o nosso patrimônio para o seu bel prazer. Agora, simplesmente fechando aqui para fazer uma nota à excelentíssima deputada cantora Mara Lima que ontem quando eu usei a CPI das mulheres como exemplo de interpretação regimental achou que eu estava me colocando contra a CPI das mulheres. Eu apenas exemplifiquei usando um tema relevante que chamaria Para concluir, deputado. Para concluir. Poderia ter usado a CPI de Pontal, poderia ter usado a CPI dos animais, poderia ter usado a CPI do roubo de caixa banco mas não chamaria tanto a atenção quanto este tema. A defesa das mulheres o apoio ao fim da violência doméstica ao abuso moral e sexual e a todo tipo de discriminação é uma bandeira minha do meu partido e da minha família assim como é a Sanepar e a Coppel na mão do povo paranaense não dos financiadores da campanha do senhor governador. Muito obrigado. Com a palavra no pequeno expediente do deputado Tadeu Veneri. Obrigado. senhor presidente eu pediria se vocês pudessem zerar o painel por gentileza o tempo por gentileza pois não zero o painel só o tempo não painel não só o tempo zero o nosso relógio tá bom obrigado senhor presidente senhores deputados quero aqui cumprimentar os senhores senhores deputados nossos visitantes como obviamente nós vamos hoje senhor presidente ter uma votação que pela terceira vez neste ano opõe parte importante da população aos projetos que o governador Carlos Alberto o senhor secretário da fazenda o seu assessor especial Jorge que esteve hoje aqui insiste em mandar para a Assembleia Legislativa hoje certamente nós teremos um dia que também marcará a história desse plenário é bastante confusa a situação do governador Carlos Alberto eu ontem falei que esse governador professor Tercílio é um governador brincalhão governador é um brincalhão mesmo ele vai a São Paulo para discutir o aumento de impostos da presidente Dilma com o PSTB e o PSTB aqui no Paraná aumenta os impostos ele acha isso normal ora ou o governador foge do problema do Paraná para discutir outros problemas em São Paulo ou ele tem uma memória seletiva que só vê problema no aumento de impostos quando eles são do governo federal que quando eles são do seu governo é tranquilo e pode passar mesmo quando manda mensagens como mandou para cá que pretende fazer com que Copel e Senepar tenham o seu controle acionário transferido e que aí obviamente o líder do governo fez uma emenda para retirar esse item mas que eu não tenho a menor dúvida não tenho a menor dúvida o governador tem que parar de inventar que é contra a venda da Copel porque como que alguém pode ser contra e mandar um projeto para vender será que ele espera que de tanto insistir um dia deputado Paulo isso passe sem que ninguém perceba será que ele espera que projetos como esse que ele mandou para cá que aumenta inclusive e tire o estímulo do uso de GNV para veículos automotivos e que até ontem deputados Caravaca praticamente não tinha sido debatido nem a oposição havia levantado esse problema quem levantou foi o deputado Francisco Schini será que ele espera que realmente os deputados acreditem da situação ou da oposição que não havia vinculação com os recursos da venda da folha do Paraná Previdência dos aposentados e pensionistas para o Paraná Previdência será que ele acredita nisso se ele acredita nisso que quando foi vendida a primeira vez a folha por 20 milhões de reais a caixa econômica e a segunda por 90 milhões que ele pergunte ao ex-presidente do Paraná Previdência para onde foram os recursos da venda da folha do Paraná Previdência e aí o governador vai saber que hoje está sendo induzido a erro deputado Romanelli inclusive a senhora falou que nunca houve isso mas o senhor Manuel Caran Caran que era o presidente do Paraná Previdência afirmou que os valores obtidos com a venda da folha foram destinados exclusivamente para o Paraná Previdência coisa que agora o governador nega o governador também que nega que o estado vá tomar dinheiro dos municípios porque afinal eles perdem 75 ou 100 milhões de reais que tem direito constitucional para obter a possibilidade de receber 400 milhões que ninguém sabe de que forma porque o projeto que está aqui um dos itens do projeto chamado de combate fundo de combate à pobreza mas que na realidade é uma salada porque envolve 14 itens eu não sei o que tem a ver fundo de combate à pobreza com o ITCMD não sei aonde que ele liga uma coisa com a outra se o dinheiro de ITCMD não vai para o fundo eu não sei aonde que o governador pretende ou pretendia colocar o dinheiro arrecadado com a possibilidade que estava escrito da venda das ações da Copel e da Senepar com o fundo de combate à pobreza eu não sei aonde que o governador pretende fazer com que o fundo de combate à pobreza se beneficie do não recolhimento legal porque determinado por lei daquilo que é a contrapartida do governo com relação à aposentadoria e às pensões do Paraná Previdência que também foi retirado que também foi retirado então a impressão que dá deputado Russem é que o governador manda para cá um projeto que diz que não é dele é do seu secretário que aliás eu tenho total concordância que o governo não é mais do governador Carlos Alberto Richer que tem 80, 90% de rejeição no Estado não é o governo é do senhor Mauro Ricardo porque todas as iniciativas que tem até agora são do senhor Mauro Ricardo para o bem e para o mal ontem quando nós falamos com o deputado Scarnavaca colocamos exatamente essa preocupação deputado Scarnavaca que o Paraná Previdência anteriormente vendia a folha vendeu duas vezes a caixa econômica e o dinheiro era repassado ao fundo do previdenciário vossa excelência inclusive fez uma consulta e no momento ele foi afirmado que não nós solicitamos ao Paraná Previdência e o Paraná Previdência inclusive afirmou que havia passado para o fundo de previdência deputado Scarnavaca porque a procuradoria geral do Estado havia dado um parecer que este recurso obtido com a venda da folha de pensionistas e aposentados não poderia ir para o caixa do governo agora fazem uma mágica mudam a lei não recolhem aquilo que a lei determina porque estão estudando a legislação fazem uma como eu falei um projeto que na verdade é uma salada que juntam 14 itens diferentes mandam para cá para ver o que que passa é meio que assim joga a rede o que pegar pegou aí não dá né aí não dá para votar porque votar desse jeito ainda mais que ontem eu ouvi dizer aqui que não há nenhuma vejam os senhores nenhuma garantia que este fundo ao término do ano vá para o caixa do tesouro ao contrário ele é constitucional porque o fundo de pobreza é realmente previsto na construção por isso deve ficar vinculado aonde que está escrito isto aonde nas palavras do governador Carlos Alberto que dizia no dia 29 de abril que era o mais machucado depois do que ele mandou fazer aqui na praça nas palavras do secretário Mauro Ricardo que diz que queria vender as ações da Copel e da Senepar mas não vendia porque não era o governador e meia hora depois o governador desmente e aí manda um projeto para cá com a possibilidade de venda no secretário Mauro Ricardo que decide que não vai recolher o percentual devido porque entende que devem discutir a lei que eles mesmo mandaram para cá sinceramente eu não sei como que vai ser aprovado esse projeto até penso que a maioria dos deputados da base aliada vão aprová-lo vão aprová-lo certamente irão aos seus municípios dizer ao seu prefeito que retiraram da conta da prefeitura 100 milhões de reais não é isso deputados Carabaco vão ter que dizer até porque nós temos uma expectativa de conseguir mais mas nós retiramos 100 milhões isso não é nenhuma ilação não é nenhuma invenção não saiu da cabeça de nenhum deputado da oposição ou do bloco independente não tem como deputado Nelson está na lei da mesma forma que o governo pretende usar o fundo de ciência e tecnologia aumentando a possibilidade de fazer a intervenção no fundo e ao invés de poder como hoje pode usar 1% passar a usar 1,5% ora por isso que eu falo o governador Carlos Alberto é um brincalhão ele brinca com a paciência da população ele brinca com a inteligência da Assembleia Legislativa ele brinca com o dinheiro da população do Paraná quando diz que o melhor está por vir e que agora as contas públicas estão sanadas por isso este será o nosso melhor governo e aí faz um arrocho na sequência com uma carga tributária brutal aumentada com 95 mil itens tendo aumento do ICMS com o IPVA aumentando em 40% e acha que isso é normal que se alguém reclama é porque quer derrubar o seu governo não é isso que os senhores e as senhoras que estão aqui no plenário hoje querem ninguém quer derrubar o governo nós queremos que o governador termine o seu mandato diferentemente daqueles que acham que devem caçar a presidente Dilma mesmo não tendo absolutamente nenhuma vou repetir nenhuma prova de envolvimento com qualquer ato ilícito mas querem porque querem porque não aceitam que perderam as eleições aqui não nós entendemos que quem ganhou as eleições foi o governador Carlos Alberto e não é porque o seu companheiro de tênis está preso não é porque o seu companheiro de corrida está preso não é porque o seu primo foi preso não é porque outras pessoas tem denúncias envolvendo o seu governo que nós vamos achar que ele tem envolvimento e deve ser deposto isso é coisa que fica por conta do PSTB e do DEM nós não vamos fazer isso agora que o governador não queira que nós aceitemos que mande para cá projetos sem que sejam discutidos e dizendo que não vão causar aquilo que causam aí é brincar com a inteligência da população aí é passar de todo o limite possível deputado Rasca quando faz dessa casa uma extensão do Palácio Iguaçu quando nós reclamamos e eu ouvi aqui e concordo com as reclamações que foram feitas deputado Romanelli do deputado Traiano o posicionamento e as palavras do presidente da Federação das Indústrias tanto para os deputados quanto para a presidente Dilma porque entendemos que o presidente de uma federação tem um papel que não é partidarizar a federação não é transformá-la num palanque político mas esse é o entendimento que nós temos quando os deputados se incomodam com aquilo que dizem e com razão senhor presidente quando se incomodam com o AB quando manifestam determinadas posições eu entendo que para que nós possamos responder a esta indignação que toma conta desse parlamento a melhor forma é também dizemos ao governador não somos extensão do governo não somos extensão do palácio Iguaçu não podemos votar projetos que a população simplesmente desconhece e depois dizer para essa mesma população olha estamos muito chateados com as palavras ditas pelo presidente da FIEP ou da OAB ou da FACIAP mas nos comportamos como se fôssemos de fato merecedores das críticas ou não é assim quando se vota um projeto que se não fosse se não fosse pela oposição pedir vistas na CCJ já teria sido votado na semana passada já teria sido colocado em pauta na quarta-feira passada em uma e duas sessões já teria recebido emenda na segunda-feira teria sido feito CCJ e na segunda-feira teria sido concluído se não fosse pela grita feita as ações da Coppel e da Senepar hoje estariam em condições de serem vendidas sim se não fosse pelo deputado Plauto ir àquela tribuna deputado Plauto que é do DEM secretário aqui ir àquela tribuna reclamar do ITCMD já tinha sido aprovado eu não entro no mérito se é para rico é para pobre até porque não beneficio absolutamente nada com o imposto de herança quem não tem não se preocupa com isso mas essa é outra história mas se não fosse por alguns deputados aqui deputado Plauto terem levantado os problemas que esse projeto já teria sido aprovado na segunda-feira e aí não dá para a gente reclamar aí vai lá deputado Márcio Nunes na aposta FIEP e obviamente o deputado Romanelli fez um texto do dia seguinte eu já citei aqui que diz Dilma não vá para casa fique e governe eu concordo plenamente com o deputado Romanelli não vai ser o presidente da federação A, B eu sei que vai dizer Dilma vá para casa porque se a moda pega nós vamos começar a dizer Beto vá para casa daqui a pouco eu digo deputado vá para casa presidente da federação vá para casa e aí não tem por que eleger porque vai eleger e quando der na cabeça de alguém dizer vá para casa você vai para casa então não é o presidente da federação que vai mandar o governador ou o presidente ou o deputado ir para casa ou dizer que o deputado tem que ganhar A, B ou C nós não nos metemos naquilo lá é óbvio que aqui tem a eleição e por isso tem que ser fiscalizado mas então vamos abrir tudo e não só uma parte agora senhores deputados senhoras deputadas que é preciso sim que nós tenhamos um outro rito para votações aqui é preciso antes era comissão geral não tem mais comissão geral mas em compensação se não levantarmos aqui a voz aos desmandos do brincalhão governador Carlos Alberto passa tudo e depois lamente-se era isso senhor presidente senhores deputados com a palavra no pequeno expediente deputado Romanelli senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados demais lideranças dirigentes sindicais que nos visitam eu gostaria na verdade me inscrevi até pedi ao deputado Márcio Nunes que me cedesse o horário até para poder responder de forma objetiva tanto ao deputado Maurício Requião como o Tadeu Veneri para dizer clara e objetivamente que em tempo algum o governador Beto Richa cogitou em privatizar a Copel ou a Sanepar em tempo algum o fato concreto é que eu como relator tirei um dispositivo que se visava revogar um dispositivo que tratava da alienação de bens imóveis imóveis e imóveis obviamente são ações de controle acionário mas cada uma dessas empresas tem uma legislação específica tem lei que regulamenta ou seja não é uma lei uma lei de licitações um artigozinho que trata da questão exclusivamente que era para os programas habitacionais que a Copa desenvolve em parceria e muitas vezes tem que fazer a transmissão do bem ela justamente para se implicar a enorme burocracia que nós temos nisso e às vezes deixa de construir um conjunto habitacional justamente por causa da burocracia especialmente por causa da regra dos programas como Minha Casa Minha Vida que o Estado tem parceria era essa exclusivamente a intenção do Poder Executivo em tempo algum aqui se o governo pretendeu vender Sanepar vender Copel ou vender ações a legislação hoje já está absolutamente clara em relação a isso é absolutamente protetiva do controle acionário do Poder Executivo e do Estado do Paraná que é o acionista principal então vamos ser sinceros aqui eu já disse desde o primeiro dia no meu substitutivo inclusive retirei esse dispositivo para que não houvesse dúvidas sobre essa questão até porque aqui nem por mim e creio eu que olha vai ser muito difícil encontrar aqui na atual base da maioria que apoia o governo aqui deputados que vão de alguma forma querer se desfazer do patrimônio público como a nossa Copel e a nossa empresa de saneamento a Sanepar então eu quero colocar isso uma vez por todas porque senão a gente fica se criando um factoide em cima disso como se o Estado quisesse obviamente privatizar as empresas então a posição do governador Beto Richa que ao contrário viu deputado que a vossa excelência diz que ele é brincalhão eu até acho ele cisudo demais para ser bem honesto na forma de tratar os temas todos agora indiscutivelmente o seguinte nós estamos vivendo numa era surrealista porque eu vejo o deputado Tario Venere e a tribuna fala contra o ITCMD olha o PT historicamente defendeu a progressividade do imposto com a lógica de quem paga mais é quem pode mais quem paga menos é quem pode menos e agora não eu vejo uma reação contra a questão do ITCMD que é brutal é impressionante opa eu tenho ouvido discursos e pronunciamentos impressionante isso que os patrimonialistas defendam eu até entendo agora sinceramente eu fico surpreso com isso esperava outra posição outra coisa deputado Adel Vendera vossa excelência seguramente é um dos deputados que mais estudam aqui na casa ora excelência o artigo primeiro que institui o fundo estadual de combate à pobreza com base no artigo 82 da Constituição Federal ele diz claramente que os recursos do fundo estadual de combate à pobreza do Paraná serão aplicados dois pontos um inclusão social redução das desigualdades da vulnerabilidade social das famílias do Estado do Paraná por meio de a concessão direta de benefício às famílias inclusive por meio do programa família paranaense instituído pela lei 17.734 de 29 de outubro de 2013 b promoção das redes de proteção social básica especial de média e alta complexidade c subsídio de gás com energia elétrica de famílias de baixa renda d programas da área de segurança alimentar e nutricional foi uma emenda minha inclusive que coloquei já no substitutivo inciso 2 proteção integral defesa e garantias dos direitos da criança e do adolescente da mulher do idoso da pessoa com deficiência 3 redução por meio da aprendizagem dos efeitos das situações de risco e vulnerabilidade social adolescentes 4 promoção da igualdade de direitos no acesso aos bens e serviços fundamentais sem discriminação de qualquer natureza compreendendo a redução das desigualdades sociais das paridades regionais 5 fomento ao trabalho emprego e renda por meio de a qualificação social e profissional do indivíduo b inserção dos trabalhadores no mercado de trabalho priorizando segmentos mais vulneráveis item 6 desenvolvimento da política habitacional do estado do plano de modo a viabilizar moradias para a população de baixa renda no meio urbano e rural b promover a regularização fundiária c urbanizar áreas e reassentar a família com vítas à melhoria da qualidade de vida inciso 7 inclusão socioprodutiva de agricultores familiares por meio de apoio financeiro às famílias em situação de vulnerabilidade social no meio rural oitavo ações suplementares de nutrição habitação e do deputado romanelli preciso que vossa excelência conclua ou vossa excelência pode falar no horário da liderança do governo mas é que certamente será necessário falar no horário da liderança saúde e reforço da renda familiar e outros programas de relevante interesse social voltados para a melhoria da qualidade de vida parágrafo segundo os recursos do fundo estadual de combate à pobreza do Paraná poderão ainda ser utilizados no financiamento de projetos realizados em parceria com a União e a União entidades privadas e outras instituições desde que voltadas para as finalidades referidas do parágrafo primeiro desse artigo ou seja é muito objetivo para concluir deputado senão o deputado Tadeu já vai ficar nervoso com a palavra deputado Bernardo Carli declina deputado o Sembac Sr. Presidente e demais deputados a plateia que nos honra com a presença aqui desde jovem eu já conhecia o parlamento afinal de contas com 21 anos de idade Sr. Presidente eu fui vereador na cidade do União da Vitória e desde aquela época é Adelino quando eu era pequenininho mas eu continuo pequenininho ainda e desde aquela época senhoras deputadas o jogo já era assim situação oposição e eu quando era pequeno eu até marcava assim nas câmaras assistindo né eu via alguns que eram da oposição esbravejando fazendo o seu papel que é o papel normal e eu não critico eles estão aqui para fazer isso afinal de contas a matéria a prima deles é o voto e eles tem que conseguir ser voto através de alguma coisa com a mulher então eu respeito muito a oposição quero deixar claro mas daí num outro mandato aquele grupo que era oposição eles já eram situação e aí quando eles eram situação a postura deles mudava completamente mas nossa vocês querem agora comissão geral vocês querem fazer isso e isso e aquilo então o que eu quero dizer com isso com o devido respeito mas digo aqui com o devido respeito mesmo eu sou um homem democrático eu quero dizer que isso existe em todo lugar isso existe no governo federal onde um deputado que não é da base não recebe nem bom dia do ministro sequer é atendido aqui é assim e nas câmaras municipais é assim ou me digam que não é em algum lugar infelizmente é assim essa democracia que nós buscamos não existe não existe ou está ou não está então eu tenho um defeito muito sério eu falo o que eu penso mas assim com todo respeito aos novos parlamentares então o que eu quero dizer com isso que eu fico espantado de ver espantado de ver a situação que o nosso país está vivendo o desgoverno que está refletindo nas prefeituras que tiveram 38% de queda de arrecadação nos estados por causa de esse desgoverno incompetente e eu não tenho nada contra o PT contra ninguém tanto é a verdade que eu reconheço aqui que no governo do presidente Lula eu era prefeito do interior e tivemos significativos avanços no Brasil não é contra o Lula não é contra o PT é contra o desgoverno que está acabando com esse país o governo da presidenta Dilma está acabando e é preciso deixar claro de uma vez por todas com reflexos imensos sobre os estados e sobre as prefeituras e aqui quero deixar bem claro quem não fizer lição de casa vai perecer vai perecer como está perecendo o Rio Grande do Sul vocês vão assistir cavalarias e cavalarias nas assembleias legislativas porque ninguém vai ter dinheiro para pagar a folha tanto é a verdade que o governo federal está ressuscitando a CPMF e eu não vi nenhuma entidade sair para a rua para protestar contra a volta da CPMF que aliás vai ser aprovada porque voltando ao início do meu discurso eles têm a base eles têm a maioria e o governo federal entende que é possível agora vamos parar a crise o cerne da crise está lá em cima a crise está lá nós temos um desgoverno que acabou com as economias do país um desgoverno que acabou com a esperança do brasileiro a maior corrupção da história desse país dilapidaram a Petrobras acabaram com o viés desse país acabaram com a esperança do povo brasileiro e ainda tem coragem de vir aqui ditar as regras do Paraná vocês do PT é vocês do PT é vocês doem vocês né é que tem uma plateia de petistas ali que eles não tem coragem de ir para a rua protestar porque vocês são tudo partidários vocês da CUT me noja a postura de vocês vocês são contra o país contra o desenvolvimento porque eles não vão protestar na Universidade Federal do Paraná que eles estão em greve em defesa dos alunos porque vocês são partidários é isso é assim que vocês estão votando para o país senhor presidente eu quero dizer que eu tenho profundo respeito pelos meus colegas por aqui nos visitam mas eu não posso deixar de manifestar o meu pensamento e o meu pensamento é esse esse desgoverno federal que eu não tenho nada contra acabei de falar quando o presidente Lula era presidente os prefeitos tinham viver o melhor momento viver o melhor momento agora desse governo aqui ele está acabando com o nosso país e as prefeituras que não fizeram eleição de casa e os estados vão perecer Beto Richa sim eu peço o respeito eu peço o respeito de quem está nas galerias respeito ele tem o direito de se manifestar como bem entender como os demais também tem portanto o respeito se não houver o respeito eu solicito a quem estiver afrontando a retirada das galerias para concluir só um para o orador só quero encerrar dizendo que não tenho nenhum tipo de preconceito contra a oposição por longe disso acho que a oposição que faz um belo trabalho em alguns momentos até orienta algumas coisas que estão erradas já aconteceu isso e eu concordo em muitas teses como a Dom Mauro Ricardo eu concordo em muitas teses eu não concordo com a postura desse rapaz mas não vou deixar de aproveitar e parabenizar o governador que tomou as medidas sérias e lamentar lamentar essa posição secretária de algumas esquerdas aqui que quando o governo federal erra não tem coragem de levantar a voz só quando é no estado as prefeituras perecendo e eles abraçados com essa esquerda que está acabando com o nosso país muito obrigado por favor gostaria de registrar a presença do vereador de Jussara senhor Márcio Apolinário e do ex-prefeito Célio do vereador de Mandaguaçu senhor Guga por solicitação deputado doutor Batista sejam bem-vindos com a palavra deputado Márcio Pacheco quero cumprimentar a vossa excelência senhor presidente dessa casa toda a mesa diretora senhoras e senhores deputados profissionais de imprensa a todos que nos acompanham das galerias nossos cumprimentos de maneira especial a quem nos acompanha de casa pela TV Assembleia que tem uma grande audiência tentando acalmar um pouco os ânimos parece que estão bem exaltados vou fazer um discurso que destoa um pouco do debate do dia mas que na minha concepção é tão ou mais importante do que o debate do dia vou falar sobre a semana nacional de conscientização no trânsito certamente muitas pessoas aqui ou muitas pessoas de casa dirão mas esse debate é um debate que é uma bobagem muito certamente ouvirão por um ouvido e soltarão por outro é possível mas é possível também que alguém ouça e leve para si alguma reflexão mais bem elaborada do que o trânsito significa nas nossas vidas tenho certeza que de todos que nos acompanham de casa e todos daqui certamente talvez alguém aproveitará e é possível que esses 5 10 ou 15 minutos que eu aproveito aqui na tribuna sejam suficientes para a conscientização de alguém que possa eventualmente evitar um acidente ou salvar uma vida nós fizemos um levantamento que não é muito difícil de se conseguir na internet e o indicativo é de que por ano aproximadamente em 2014 por exemplo foram vitimadas fatalmente no Brasil deputado Edson Prakzik informações repassadas do Instituto Avante Brasil em conformidade com o Observatório Nacional de Segurança Viária 48 mil pessoas 48 mil pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito só em 2014 por dia são aproximadamente 100 pessoas que perdem a vida e aproximadamente 1.500 pessoas que ficam com algum tipo de sequela em todo o Brasil mas é claro que isso para quem nunca se envolveu em acidente talvez não tenha tanta importância mas vamos falar dos custos para o Brasil todo mundo está discutindo os bilhões e bilhões da corrupção do Brasil mas nós temos o Brasil tem um prejuízo anual só por conta de acidentados de acidentes de trânsito em torno de 25 bilhões por ano em consequência dos acidentes de trânsito 25 bilhões de trânsito e cada acidente que acontece onde tem que mobilizar viatura médico ocupação de leitos aproximadamente 55% dos leitos ocupados que faltam para atendimento de pessoas doentes são ocupadas por pessoas vítimas de acidentes de trânsito e cada pessoa dessa por dia custa em geral para o hospital para a União em torno de 20 mil reais por dia cada dia que essa pessoa fica internada sem considerar depois o desdobramento das pessoas que ficam com sequelas e as que morrem além de deixarem de produzir naturalmente o Estado terá que pagar a conta com previdência ou para ele por ficar com consequências físicas ou para os seus familiares por meio de aposentadorias precoces então um custo muito elevado mas você que está em casa dirá não se preocupará porque você nunca se envolveu no acidente de trânsito e dirá mas isso não vai acontecer comigo que eu sou atencioso eu dirijo bem eu posso dirigir em alta velocidade que nada disso vai me acometer certamente todas essas pessoas que perderam a vida tinham exatamente esse mesmo raciocínio de que isso nunca acontecerá comigo até o dia em que aconteceu e que algum familiar alguém acabou perdendo a vida ou ficando deficiente tetraplégico paraplégico para o resto da vida eu dirijo desde os 18 anos de idade já há 20 anos estou com 38 anos e nunca me envolvi num acidente de trânsito nunca exceto uma vez em que trabalhando como policial militar acabei conduzindo a viatura atrás de um bandido que havia desferido disparos de fogo contra duas pessoas inclusive contra uma mulher grávida e contra o meu companheiro policial militar que não morreu por uma graça de Deus que acabou sendo salvo mas levou um tiro na artéria então estava atrás desse bandido e certamente em situações atípicas acabei rodando a viatura mas nunca vitimei e nem fui para concluir deputado Márcio presidente vou fazer uso do horário do nosso bloco com consentimento do nosso presidente mais 10 minutos então nunca me envolvi num acidente de trânsito exceto essa circunstância em que eu narrei aos senhores e agradeço muito a Deus por ter tido uma consciência antes mesmo de precisar tê-la na marra de que por muitas vezes também como talvez todos que estão nos assistindo devem ter cometido infrações de trânsito certamente por excesso de velocidade ultrapassagem faixa contínua e tudo mais até que um dia eu parei para perceber e tive a grata satisfação de perceber que o benefício se é que existe por conta do pequeno tempo que se ganha andando em velocidades altas com certeza não compensam o eventual o possível dano que acontece se você se envolver num acidente de trânsito e a partir disso eu passei com essa consciência a dirigir qual é a velocidade na BR é 110 km por hora pois então vamos obedecer a legislação e vamos dirigir a 110 km por hora qual é a velocidade dentro da cidade 60 km por hora pois então vamos dirigir a 60 km por hora e como é que pode uma pessoa acreditar que será capaz de ter controle sobre o seu veículo se andar a mais de 60 km por hora onde a cada esquina pode surgir uma situação que pode fazer com que ele seja obrigado a se envolver no acidente e para quem quiser fazer essa experiência é só avaliar na hora que estiver dirigindo a 60 ou a mais do que isso por hora e aí não acontece comigo como eu disse até o dia em que alguém da tua família em que você mesmo que está assistindo ou que alguma pessoa que não tem nada a ver com a tua maneira irresponsável de dirigir venha a ser vítima da nossa irresponsabilidade quando infringimos a legislação de trânsito considerando todas essas possibilidades de perda de vidas de sequelas eu quero fazer um apelo para que cada um que está aqui que está nos assistindo que pense um pouco antes de infringir uma infração de trânsito nunca vai acontecer comigo até o dia em que acontece por ano em que 48 mil pessoas se enganam com esse pensamento e acabam sendo vítimas desse pensamento irresponsável eu acho que respeitar a legislação de trânsito não custa nada e é tão absurdo o pensamento de que vou andar um pouco mais rápido que vou chegar antes fiz experiências moro em Cascavel de Curitiba a Cascavel já andei com velocidade acima do que hoje ando e fiz a comparação e tenho certeza que dificilmente alguém conseguirá economizar mais do que 30, 40 minutos andando a 150, 160 km por hora daqui a Cascavel em comparação com alguém que ande a 110 km por hora sem ultrapassar em uma faixa contínua e será que vale a pena por causa de 30 minutos 40 minutos andar numa velocidade exagerada de Cascavel a Foz do Iguaçu 130 km se você for a 150, 160 km por hora em comparação com alguém que ande a 110 km por hora sem ultrapassar em uma faixa contínua eu tenho certeza que a diferença por experiência que já temos de que não será maior do que 15, 20 minutos será que vale a pena? por causa de 20 minutos uma viagem de Curitiba de Cascavel a Foz do Iguaçu não demora mais do que 1 hora e 35 minutos andando dentro do regramento da legislação brasileira para mim não vale a pena e normalmente anda-se em velocidade exagerada mesmo sem nenhuma necessidade porque normalmente não se está atrasado para nada então para que correr para que colocar a nossa vida em risco colocar em risco a vida da nossa família que certamente lamentará muito a perda de cada um de nós e principalmente também colocar em risco a vida de outras pessoas inocentes que estão transitando pela BR que estão transitando pela cidade penso eu tenho hoje convicção de que não vale a pena e se com esse pronunciamento puder fazer com que qualquer pessoa que nos acompanha tenha um pouco mais de consciência dirija com mais equilíbrio talvez esse número de 48 mil 43 mil pessoas por ano de 100 pessoas por dia seja menor e nós e certamente esse meu pronunciamento que para muitos não chamou atenção já terá valido em muito a pena com a parte para o pastor Edson Praxec o deputado Márcio Pacheco estava aqui relutante se deveria ou não aparteá-lo mas resolvi fazê-lo primeiro para parabenizá-lo porque a fala de V. Exª é brilhante é oportuna é pedagógica como V. Exª mesmo já identificou lamentavelmente nem todas as pessoas tiveram a devida atenção a tudo que foi dito infelizmente existem pessoas que julgam que o mal nunca chegará a sua vida a sua família aos que afirmam né desta água não hei de beber e não é bem assim infelizmente todos nós estamos suscetíveis a acidentes e se eu posso contribuir para minimizar ou até mesmo evitar que estes aconteçam é óbvio que é inteligente fazê-lo o alerta que V. Exª faz é brilhante é inteligente e tomara que através da TV Assembleia a sua voz ecoe o maior número de municípios possível fazendo as pessoas refletirem tanto dos danos materiais da parte do governo porque o governo acaba tendo que desembolsar com seguro com tratamentos com a estrutura que oferece para os acidentados como os danos particulares parabenizo vossa excelência conte com esse parlamentar para ajudá-lo a propagar essa mensagem e que Deus abençoe e que o senhor continue nessa luta amém muito obrigado deputado pastor Edson prakzik para encaminhar minha fala quero só fazer uma breve reflexão sobre de quem é a culpa então por tantas mortes além naturalmente da responsabilidade individual do cidadão que comete infrações de trânsito de maneira irresponsável por não refletir que se embriaga antes de pegar no volante de um carro que anda sem o cinto de segurança que exagera no no velocímetro que exagera na velocidade que ultrapasse em faixa contínua não se incomodando se será multado com mil reais por cada multa que acontecer por conta dessa ultrapassagem mas é claro que essa responsabilidade objetiva do cidadão não exime a responsabilidade dos gestores públicos que estão aqui nesse plenário e que estão também de casa nos acompanhando pra mim cada vez que uma pessoa entra em óbito ou sofre as consequências de um acidente por conta da falta de atenção de uma empresa concessionária de pedágio que poderia ter feito algo para melhorar e deveria ter feito e não fez pra mim a responsabilidade é objetiva do ponto de vista de consciência das operadoras concessionárias de pedágio cada vez que o governo do estado ou que o governo federal tem o direito tem a condição tem possibilidade tem obrigação de fazer algo para melhorar uma rodovia federal ou estadual e não o faz e por conta disso alguém venha ser vítima de um acidente onde vitime alguém fatalmente ou não que seja por vítima de alguma sequela pra mim a responsabilidade é objetiva do gestor do governo federal do governo do estado e não diferente dos governos municipais dos prefeitos municipais que tendo condições financeiras tem a obrigação de sinalizar adequadamente as cidades tão mal sinalizadas e cada vez que uma pessoa acaba por se envolver em um acidente de trânsito porque fez uma inserção numa via preferencial por falta de sinalização ou qualquer outra ocorrência dessa natureza em que o poder público tinha a obrigação de cuidar das ruas e não o cuidou pra mim a responsabilidade objetiva do ponto de vista principalmente de consciência é do gestor público que não fez o que tinha a obrigação pra fazer em seguida deputado Rasco vou concluir passo a parte a vossa excelência pra falar o quanto entender necessário então essa responsabilidade ela é compartilhada é das concessionárias de pedágio é do governo federal é do governo estadual é dos governos municipais é do prefeito que tem a obrigação de fazer como eu disse e não o faz mas é também de cada um de nós que ao invés de criticar muitos governos deixamos de fazer o que é mínimo que é o nosso a nossa obrigação de respeitar a legislação de trânsito de andar dentro dos limites de velocidade e evitar ao máximo incorrer em situações que possa colocar em risco a nossa vida a vida da nossa família e a de outras pessoas que transitam pelas BRs e pelas ruas das nossas cidades com a parte do deputado Rasca Rodrigues Vossa Excelência trouxe o número quase 50 mil pessoas quase 50 mil pessoas morrem por ano no Brasil se morresse numa cidade só causaria um escândalo uma repercussão no mundo inteiro como isso acontece de forma espalhada parece que morrer 50 mil é uma coisa muito natural no trânsito hoje nós temos tecnologias que que permite que a gente converse que mande imagem que mande e faça uma série de loucuras do ponto de vista do ser humano e que era até impensável nós não conseguimos colocar equipamentos nos veículos para concluir deputado nós não conseguimos colocar equipamentos em veículos que possam evitar a morte de 50 mil pessoas 50 mil brasileiros Vossa Excelência colocou o custo de 20 mil reais para cada dia de um internamento desse e dessas 50 mil vidas qual é esse custo para o país que perde força de trabalho que perde pessoas que poderiam contribuir muito então eu parabenizo Vossa Excelência por esse posicionamento por esta preocupação e nós temos que portanto que pressionar sim que o poder público tem muita responsabilidade por não estarmos hoje com um carro mais seguro nas nossas estradas e com a cultura de trânsito que muitos países talvez até com o topo da população quase que é os Estados Unidos com menor índice de acidente que o Brasil então muita coisa tem que se fazer Vossa Excelência está de parabéns agradeço deputado Raskin encerro meu pronunciamento só informando Vossa Excelência novamente 25 bilhões de reais aproximadamente o custo desses acidentes no Brasil obrigado senhor presidente a todos que nos acompanharam Essa presidência tem a satisfação de anunciar a presença do presidente da Câmara de Medianeira nosso amigo Pedro Sefrin e do vereador Valdecir Fernandes faz o registro deputado Nelson Luerce e me associo também a presença dos nossos queridos vereadores de Medianeira sejam bem vindos a nossa casa com a palavra deputado Cláudio Palozzi no grande despediante Senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados pessoal telespectadores que assistem pela TV Assembleia hoje é 23 de setembro o início da primavera uma estação importante enquanto as outras também são mas que tem a sua característica própria por ser mais alegre em razão dos surgimentos das flores da vegetação que no sul do país acontece de forma mais acentuada agora e outras regiões do país de acordo com a situação geográfica é lógico tem momentos diferentes de vegetação em relação às estações porque a intensidade do sol em algumas regiões do nosso país por ser tão continental extenso tem climas diferentes por isso que aqui no hemisfério sul aonde nós estamos localizados temos então uma situação diferenciada eu sou ambientalista e se tivesse que escolher uma estação só do ano para viver escolheria diretamente a primavera bom e a astronomia é que traz esses estudos para que a gente possa identificar a melhor época de plantio melhor época de planejamento para a realização das colheitas enfim contando exatamente com as benesses da mãe natureza que às vezes surpreende mas tem um histórico para ser acompanhado e assim os agropecuaristas enfim todas as pessoas que tem contato com a natureza para possa planejar o seu o seu plantio a semeadura e também planejar os resultados desta produção que futuramente virão eu gostaria também de lembrar que nesse período da primavera é uma época do ano em que a noite e o dia tem também um período semelhante de 12 horas e é com situações diferentes que acontece em outras estações do ano onde no inverno as noites são mais longas e no verão é o dia que é mais longo e nós estamos também acompanhando aqui em Curitiba o acontecimento do oitavo congresso brasileiro de unidade de conservação que iniciou no dia 21 e vai até o dia 25 com bastante representações de instituições ligadas à questão ambiental e com mais de 40 palestrantes do Brasil e do mundo que veio a Curitiba para definir ações apresentar sugestões que possa melhorar o manejo a gestão das unidades de conservação no nosso país e nós lembramos que a fundação e o grupo boticário que é responsável pela organização deste oitavo congresso brasileiro de unidade de conservação e também dos demais congressos realizados anteriormente e é muito importante destacar a fundação boticário porque tem um papel preponderante no incentivo das gestões de unidades de conservação e também agora recentemente apoiando incentivando e buscando alternativa para a criação de outras unidades de conservação não só no Paraná mas em outros estados do Brasil por isso é importante nós saber qual é o patrimônio ambiental que o nosso estado do Paraná tem e o Brasil possui também e o novo código florestal brasileiro trouxe a oportunidade exatamente de fazer com que a legislação ambiental seja mais clara porque até pouco tempo antes da vigência desse novo código florestal tínhamos muitas legislações que traziam confrontos e complicações porque deixavam muito confusa a interpretação e o uso das propriedades rurais e os agropecuaristas sentiam muitas dificuldades para fazer planejamento para fazer ações dentro das suas propriedades rurais e é lógico que o cadastro ambiental rural estabelecido um prazo pelo novo código florestal foi estendido para até maio do próximo ano e nós temos verificado que poucos proprietários rurais têm procurado o acesso à internet nesse sistema para cadastramento que está disponibilizado para que os proprietários rurais possam fazer esse cadastro ambiental rural e quais os benefícios que isso pode trazer aos produtores são vários porque se ele não fizer até o mês de maio daí fica sem a autonomia e os benefícios que ele mesmo próprio pode conseguir fazer no seu cadastro e tendo inclusive condições de fazer compensação quando há área de reserva excedente na sua propriedade e ele poder compensar em outra propriedade rural fazendo a reserva legal a reserva necessária e a averbação que nós chamamos de averbação cruzada e isso é importante também para aumentar e para definir as áreas que deverão ser mais protegidas também é importante nós observarmos que o cadastro ambiental rural necessita de ajustes e de orientações para alguns produtores rurais que não tem internet que não tem informação necessária para ele se próprio fazer então é importante que nós possamos orientá-los os proprietários rurais para que procurem as instituições relacionadas ou vinculadas a FETAEP ou a FAEP que esses sindicatos têm condições suficientes para orientar no cadastramento do CAR e lógico que se isso não acontecer como eu disse vai ter que ser submetido a partir de maio do ano que vem quando inspira o prazo para inserir no programa de regularização ambiental que aí sim ele perde as autonomias que o CAR oferece até maio gostaria também de lembrar que é importante podemos fazer um planejamento adequado para que as propriedades rurais saibam exatamente até onde pode ser utilizado e com essas condições seguras o proprietário rural terá condições de acesso ao crédito financiamento fornecido pelo governo do estado o governo federal ao acesso exatamente ao programa de regularização ambiental e também o PSA que é o pagamento de serviços ambientais estabelecido pela lei estadual aqui no nosso estado do Paraná na lei estadual 17134 de 2012 quando os proprietários rurais podem vender área de proteção ambiental para alguma outra empresa nacional ou internacional que polui o meio ambiente e ele pode compensar vendendo seus serviços através dessas compensações gostaria também de lembrar que o Brasil hoje possui na sua extensão territorial 17% da sua área territorial do Brasil é ocupada por unidades de conservação seja elas de caráter municipal estadual ou federal 17% é uma área muito grande se nós considerarmos que além disso ainda temos 13% de reserva indígena também é uma área de extensão enorme somando aí os 17 mais 13 são 30% e após a consolidação do CAR lógico do cadastro ambiental rural poderemos chegar num patamar num montante de até 40% possivelmente de áreas protegidas no nosso país esse é um patrimônio valiosíssimo porque sem dúvida nenhuma as reservas proporcionam a vida humana qualidade e proporciona também ao nosso clima condições melhores de vida e de produção muito obrigado senhor presidente ainda no grande expediente deputado Nereu Moura senhor presidente senhoras senhores deputados eu estava acompanhando a imprensa hoje e vi que a operação quadro negro está em pleno funcionamento ontem a polícia fez a apreensão de diversos bens segundo segundo a investigação fruto do roubo do dinheiro das escolas que deveriam ser construídas no interior do Paraná mas o que me preocupa é a morosidade do governo de trazer explicações às denúncias de corrupção nós estamos aguardando aqui o relatório da polícia militar do massacre do dia 29 de abril a polícia militar ela tem adiado constantemente a apresentação do relatório por que será por que será será que é por ordens superiores que a polícia militar não traz o relatório do massacre ocorrido aqui na frente do palácio iguaçu e desta casa mas também dizem que a secretaria da educação constituiu uma comissão para investigar o roubo das escolas estaduais mas até agora neca pau até agora nada o bicho comeu é só é só enfeite para enganar as pessoas do Paraná o secretário da fazenda Mauro Ricardo Rocha popular governador do estado o primeiro na lista sucessória do estado diz que montou uma comissão de investigação para investigar os fiscais da receita de Londrina porém até agora nada zero e assim anda a humanidade este governo é o zero em vez zero em fazer marketing qualquer coisinha uma sindicância e aí joga para baixo do tapete esquece morre na casca se não fosse o ministério público se não fosse o gaeco e agora eu tenho que admitir aqui que parece que a polícia civil está fazendo um trabalho sério na investigação do quadro negro no desvio de mais de 20 milhões de reais roubados surrupiados das escolas do estado do Paraná grande parte delas paralisadas grande parte delas pagas sem sequer terem começado a ser construídas mas o governo falou vamos fazer uma sindicância sindicância para inglês ver sindicância mentirosa porque até agora nada mentira não tem sindicância coisa nenhuma a polícia militar falou logo após o ministério público ter feito a denúncia contra o governador e os seus súditos vou na semana que vem nós vamos revelar revelar o resultado da sindicância já se passaram dois meses dois meses desde quando ocorreu o massacre na frente desta casa que 20 213 pessoas foram internadas 29 de abril 29 de maio junho julho agosto setembro cinco meses pastor Etos Patrizic cinco meses e a polícia militar até agora nada escafedeu-se por quê? porque tem culpa em cartório por quê? porque o chefe não deixa mostrar a verdade porque se fizer uma auditoria meia boca vai ser desmoralizado porque o ministério público já fez portanto é dissimulação demais é vergonhoso há dias atrás o deputado Roussein Bacri e o deputado Chico Brasileiro estavam aqui numa guerra contra o fechamento das agências de União da Vitória de Foz do Iguaçu não não tem notícia que as delegacias tivessem sido reabertas não tem notícia e o secretário da fazenda foi a público desafiar dizendo que tinha deputados que nomeavam fiscais corruptos e até agora não tenho notícia de que as delegacias de Foz do Iguaçu e de que União da Vitória tinham sido reabertos Chico Brasileiro não tenho mas fica tudo como Dante no quartel de Abrantes para baixo do tapete vamos vamos empurrar a sujeira para baixo do tapete porque o povo tem memória curta o povo esquece as mazelas desse governo que é que é gastador em propaganda Paraná que vai em frente vai em frente com as mazelas terríveis que acontecem Paraná que anda em frente com relação a venda da Copé e da Sanepar é a segunda vez que esse governo neste mandato quis vender o secretário da fazenda disse vamos vender as ações da Copé e da Sanepar o governador veio a público e falou não não vai vender agora mandaram para cá um projeto de lei sorrateiro um projeto de lei jabuti revogando a lei que determina que para vender as ações da Copéu e da Sanepar precisa de autorização desta casa e o governo mandou para esta casa aqui a revogação da lei para que o governo pudesse vender as ações da Copéu e da Sanepar sem consultar esse poder esta que é a verdade se for mentira deputado Romanelli eu aceito até o processo que me processe se eu estiver mentindo o projeto de lei está aí querendo vender a Copéu e a Sanepar para mim não é novidade para mim não existe nada a se estranhar porque esse governo a gente tem que esperar de tudo por isso eu venho aqui nesta casa para dizer que estamos aqui analisando o terceiro pacote de maldades veio o primeiro eu disse aqui nesta tribuna vereadores de Nova Laranjeiras que aqui estão Altamir Rufino e o Zé eu disse daqui que o Beto Richard se reelegeu no primeiro turno e daí ficou com raiva do povo do Paraná se reelegeu e ficou com raiva mandou surrar professor aumentou IPVA aumentou ICMS agora estava querendo aumentar o ITCMD fez todo tipo de maldade após se reeleger no primeiro turno ficou com raiva do povo quis vender a Coppel quis vender a Sanepar mandou praticou todos os malefícios possíveis mas nós iremos continuar aqui da mesma forma que chegamos sem recuar sem 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 na verdade esmorecer sabendo do nosso papel da nossa responsabilidade esse pacote da maldade que está aí deputado Tadeu Venere deputado Tadeu Venere quero falar com vossa excelência esse fundo da pobreza apelido de fundo da pobreza é um apelido bonito aliás como este governo é dissimulado é dissimulado brincalhão como disse vossa excelência fundo da pobreza tirando dinheiro dos municípios do ministério público do poder judiciário do fundo de ciência e tecnologia desta casa para fazer o fundo para pagar compromisso que ele já tem não está criando nenhum programa novo zero zero de programa novo que fundo da pobreza é esse que conversa à toa é essa enganar as pessoas mentir coitado da pessoa desesperada que hoje sofre as aguras da vida e aí vem um governo com a mentira de criar um falso fundo de pobreza que fundo de pobreza qual é o programa que está inserido no fundo de pobreza qual é a iniciativa que está inserido no fundo de pobreza nenhum zero não tem fundo de pobreza coisa nenhuma como não tinha o black block como não tinha os vândalos bandidos com no meio dos professores o fundo da pobreza é apelido que o governo está dando para assacar como já assaltou o fundo de previdência agora está tirando dinheiro nas prefeituras dos poderes do ministério público para criar o fundo para pagar conta que ele já fez porque se criasse o fundo de pobreza e dissesse esse dinheiro vai custear essa despesa aquela despesa tudo bem nós seríamos favoráveis agora para pagar compromissos do Banho Paranaense da Minha Casa Minha Vida programas que já existem no orçamento deste ano é uma é uma insensatez inaceitável é uma violência é um soco é na verdade um uma bofetada na cara das pessoas que sofrem e que acreditam nos políticos que mentem e que não tem vergonha de mentir mentem com a cara pálida mentem dando risada fazendo propaganda na televisão o Paraná que vai em frente que vai em frente Paraná que cresce que nem rabo de cavalo para baixo para baixo e envergonha o Brasil assim como em dezembro do ano passado o governador Beto Rich falou que era a favor da CPMF ontem lá em São Paulo falou que era contra do jeito que vem o vento ele vai é que nem biruta de avião do jeito que sopra a onda agora é ser contra o imposto depois que aumentou tudo que podia aqui no Paraná não tem mais imposto no Paraná que possa ser aumentado não existe agora aumento contra a Dilma que eu também sou contra eu também para concluir deputado eu também sou contra o aumento chega de aumento lá e cá chega de aumento em Brasília chega de ver os escândalos em Brasília denigrindo a imagem das instituições desse país chega de escândalo no Paraná chega de aumento de impostos aqui eu fui eleito deputado estadual e eu tenho que cuidar do estado do Paraná e espero que os deputados federais e os senadores cuidem de Brasília porque ninguém ninguém aguenta mais os desgovernos de Brasília e aqui do Paraná consulta o deputado Romanelli se fará uso do horário da liderança declinou então eu solicito a assessoria que zera o painel os senhores deputados registrem suas presenças e temos o último orador escrito deputado Tadeu vossa excelência não declina então tá bom questão de ordem questão de ordem deputado escanavaca eu gostaria de pedir a inversão de pauta vossa excelência apresenta um requerimento e nós submeteremos a apreciação gostaria de registrar a presença dos vereadores de Nova Laranjeira senhores José Luiz Ritman Ângelo Rufino e Altamiro Schaefer por solicitação deputado Nereu Moura dos vereadores de Cornélio Procopio senhores Bruno Magalhães e Pirulito por solicitação do deputado Romanelli sejam bem vindos a essa casa senhor presidente senhores deputados eu acho que nós precisamos deputado Maurício e deputado Nereu que fizeram uso da palavra nós precisamos recompor algumas afirmações que foram feitas aqui deputado do Senbach quando eu digo recompor é porque nós não podemos e eu falo isso não estou vendo mas certamente está no plenário deputado Romanelli nós não podemos fazer afirmações na tribuna e eu falo aqui para a oposição e para o bloco independente porque eu acho que a base aliada do governo tem as suas convicções e obviamente deve estar informada do que vai votar mas me surpreende que o líder do governo vá à tribuna dizer que o fundo de combate à pobreza esse como disse aqui o deputado Nereu nós quase temos que chamar de um fundo com nome de fantasia porque na verdade é uma grande fantasia que pretende arrecadar 400 milhões de reais para pagar contas que o governo já fez o fundo de combate à pobreza não é um fundo federal senhores deputados tem clareza disso não é um fundo regulamentado por lei federal obviamente senhores deputados também tem clareza disso então por que cargas d'água vai o líder do governo à tribuna e diz que lê aliás está sob suas mesas lê o projeto inclusive substitutivo fala todos os itens e tenta convencer aqueles que assistem a TV Sinal não os deputados porque já estão convencidos eu sempre falo aqui deputado Maurício que discurso muda a opinião mas não muda voto a maioria dos votos já está comprometida já está comprometida com obviamente ou com o governo ou com outros setores que não o governo mas já está comprometido e cada um sabe de si cada um vota como acha mais conveniente cada um vota deputado Paranhos como a sua consciência o seu eleitor determina não há eu acho que nós não temos que sofrer por conta disso não há que se fazer drama por conta disso é a maioria vota e aprova aliás a maioria aprovou aqui o pacote dia 29 de abril que é uma tragédia que corre inclusive o risco real no artigo que diz da transferência do Paraná Previdência dos aposentados para o fundo financeiro sem que houvesse a devida contribuição deputado Paulo corre inclusive um seríssimo risco de cair no STF e o governo ter todo o valor que até agora arrecadou via Paraná Previdência perdido mas essa é uma situação que nós não sabemos se vai acontecer ou não porque o ministro Marco Aurélio é quem decidirá e não compete a nós fazemos qualquer tipo de ilação porque não sabemos se vai acontecer ou não né agora dizer que o fundo estadual de combate à pobreza não irá ao termo do exercício fiscal de 2016 porque começa a virgir em janeiro de 2016 a arrecadação com exceção da alteração que é feita deputado Maurício no fundo Paraná ciência e tecnologia que retroage a 1º de janeiro de 2015 um ano portanto retroage um ano portanto não sei nem se há base constitucional para isso base legal mas não é meu papel fazer esse questionamento para isso nós temos assessoria jurídica e que aliás com muita competência desenvolve seu trabalho mas me chama a atenção que quando o deputado Romanelli vai àquela tribuna e diz que não há possibilidade nenhuma desse fundo ser transferido o seu saldo para a conta única do governo porque é um fundo regido por lei federal eu lembro ao deputado Romanelli que está escrito aqui que este fundo se rege ao desvincular o recurso repassado ao fundo final do exercício financeiro o governo para incorporá-lo à conta única do tesouro do estado do Paraná nos termos do questionado do artigo 2º no parágrafo 6º da lei estadual 17579 de 2013 olha senhores deputados olha senhores deputados o que diz o que diz a lei 17579 de 28 de maio de 2013 o que diz a lei deputado Márcio diz do seu artigo 5º senhores deputados e senhoras deputadas para que depois ninguém ninguém venha dizer ah nós não sabíamos estar sendo transferido quem pode não saber são os telespectadores são os nossos companheiros que vêm aqui e aqui eu quero parabenizá-los por virem aqui porque são petistas ou não são petistas essa é uma opção individual de cada um opção partidária que cada um inclusive aqui teve ao concorrer a um mandato e isso não é motivo não é um motivo para que ninguém deixe de vir ou passe a vir quando a gente generaliza como alguns gostam de fazer porque botam um carimbinho nas costas é porque não tem mais argumento então Márcio sei que está aqui sei que é o nosso vice-presidente da CUT venha e seja sempre muito bem-vindo mas vejam o que diz aqui senhores deputados o artigo 17 da lei 17.579 o que diz o artigo 5º e o parágrafo 6º parágrafo 6º e aí não tem como enganar parágrafo 6º diz os saldos de recursos referentes às fontes vinculadas da receita e o superávit financeiro dos fundos estaduais a exceção daqueles regulamentados ou exigidos por lei federal o fundo que nós vamos votar não é regido por lei federal e nem regulamentado por lei federal fundo de combate à pobreza é um fundo previsto sim na legislação federal mas não é regulamentado por lei federal ele é regulamentado por lei estadual isso aqui que regulamenta os fundos apurados ao final de cada exercício serão automaticamente incorporados ao tesouro geral do estado incluído pela lei 18.468 e 29 de 4 de 2015 ora ora senhor deputado aonde que está escrito que o saldo não vai no dia 31 de dezembro de 2016 para o caixa do tesouro estadual não está mas aí deputados carnavaca com quem nós conversamos ontem nós estamos fazendo uma emenda até porque o discurso é polêmico deputado romanelli o líder do governo faz um discurso que não bate com o que está na lei mas não tem problema nós fizemos uma emenda que diz exatamente aquilo que os senhores e as senhoras do PSC quando votaram exigiram do governador que o fundo de combate à pobreza não será ao término do exercício o seu saldo apurado não será transferido para o caixa único do tesouro e aí deputado acaba o problema acaba o problema não precisamos ficar de sofismas não precisamos ficar discutindo nós o deputado romanelli outros deputados porque aí estará regulamentado por lei que o saldo obtido ao término do exercício 2016 do fundo de combate à pobreza ficará para o exercício 2017 no fundo de combate à pobreza ora tem uma emenda prevendo isso se de fato o líder do governo tem convicção e certeza que o que ele está falando é verdade fica aqui uma proposta fica aqui a proposta que nós possamos aprovar e aí por maioria absoluta possamos aprovar pastor Jusso a emenda que diz que o saldo do fundo de combate à pobreza não vai para o caixa único do governo acabou agora se não dá para aprovar essa emenda então não vamos enganar ninguém não vamos enganar ninguém vamos dizer se nós queremos pegar o saldo no final do exercício de pagar as contas em 2017 vamos abrir o jogo deputado Romanelli estou falando sobre vossa pessoa porque vossa excelência usou a tribuna dizendo que a lei federal prevê que esse fundo não vá para o caixa único não é verdade a lei 17 579 no seu artigo 5º parágrafo artigo 2º parágrafo 6º prevê a transferência dos saldos dos recursos referentes às fontes vinculadas à receita e o superávit financeiro dos fundos estaduais à exceção daqueles regulamentados exigidos por lei federal que não é o caso apurados ao final de cada exercício serão automaticamente incorporados o tesouro geral do estado eu entendo que tenha havido essa confusão deputado para receber esse dinheiro que tem que aprovar não tem outro jeito e aí aprova inclusive com um artigo aqui do ITCMD que diz que nós teremos deputado Romanelli 4% sobre um processo que hoje é isento e vossa excelência acabou inclusive de concordar que deve ter uma emenda para retirá-lo mas veja por que isso? não é porque o deputado Romanelli não tem uma assessoria competente ou não tem buscado num grande esforço fazer as emendas não é mesmo eu tenho o maior respeito para o deputado Romanelli e tenho repetido sempre isso é que o projeto chega e em 48 horas tem que ser aprovado porque o senhor Mauro Ricardo bateu o bumbo do outro lado da rua e aí volto a dizer governador Carlos Alberto o senhor é um brincalhão o senhor brinca com a nossa paciência e brinca com a inteligência da população paranaense que saberá ele responder ordem do dia projetos que necessitam de apoiamento quatro projetos de autoria do deputado Gilberto Ribeiro dois projetos de autoria do deputado Esquiavinato de autoria do deputado Tercílio Turini denomina de Alencar Tucunduva de Campos a trincheira localizada na PR 445 no acesso com a avenida Guilherme de Almeida no município de Londrina deputados que apoiem permaneça que me estão apoiado há sobre a mesa o requerimento assinado por esta presidência para que seja marcada as sessões extraordinárias para o dia 23 do corrente logo após o término da sessão ordinária deputados que aprovam permaneça que me estão apoiado com voto contrário deputado Requião deputado Tadeu só uma questão de ordem o pedido é para que nós tenhamos uma sessão extraordinária uma sessão extraordinária não iremos além disso até porque nós entendemos que vai ter emendas então não há como marcar outra sessão na sequência não sei senhor presidente aqui se faz tanta mágica que as vezes a mesa está recheada de emendas há sobre a mesa o requerimento do deputado Fernando Scanavaca apoiado por outros parlamentares requerem versão total da pauta ordem do dia da presente sessão em votação deputados que aprovam permaneçam como estão aprovados deputado Requião deputado Requião a Inês é morta já a última que eu falei isso quase apanhei mas é essa do velho Aníbal Cury a gente tem que relembrar de vez em quando ordem do dia item 9 primeira discussão do projeto de lei 662 autoria do poder executivo mensagem 50 2015 instituição do fundo estadual de combate à pobreza do Paraná dispõe quanto ao imposto sobre transmissão causa morte e doação de quaisquer bens ou direitos e adota outras providências com pareceres favoráveis das comissões e substitutivo geral da CCJ em regime de urgência em discussão em votação votando eu peço o voto será contrário senhor presidente peço o voto sim eu sou contra antes de anunciarmos o resultado da votação senhores deputados no dia 30 na próxima quarta-feira no horário das 2h30 da tarde estará aqui na casa o secretário Mauro Ricardo para a alegria de vossas excelências dia 30 para a prestação de conta de conta do quadrimestre dia 30 às 2h30 da tarde já informo vossas excelências para estarem organizados vamos nós temos aqui deputados que não votaram deputada Cristina deputado doutor Batista deputado Paranhos deputado Ney Leprevô bom vamos vamos encerrar a votação votação encerrada 28 votos sim 18 não está aprovado o projeto item 8 primeira discussão do projeto de lei 518 autoria deputado Guto Silva concessão de título de utilidade pública estadual Instituto Policlínica de Pato Branco parecer favorável da CCJ e substitutivo geral da CCJ em discussão em votação votando saia 28 queria complementar como a 28 aos 8 se a gente sai que eu dou plenário e sai mais de vocês cai e você sai e eu vou entrar mais uma errei eu vou entrar eu vou entrar eu entendo que ela essa fecha é que ela é que ela que ela é que ela que ela que ela votação encerrada senhores deputados deputado Márcio retardo atalho deputado Romanelli vossa excelência está também olhando o painel esquece de votar aguarde que a máquina ela é erda mas vai aparecer o voto considero votado senhores deputados 40 votos sim está aprovado o projeto item 7 senhor presidente eu votei está registrado o seu voto tanto o seu quanto o do deputado Márcio item 7 primeira discussão do projeto de lei 253 autoria deputado Gilberto Ribeiro alteração da redação do capítulo do artigo primeiro da lei estadual 14.425 estendendo o benefício previsto para os alunos portadores de doenças celíacas com pareceres favoráveis da CCJ comissão de finanças comissão de saúde em discussão em votação votando deputado Márcio registra sua presença deputado Márcio presidente pela ordem vamos votar sim só Márcio Pacheco pela ordem deputado Márcio Pacheco só queria pedir a gentileza de vossa excelência como temos três Márcios na casa quando vossa excelência se referir a Márcio que dissesse o sobrenome que dá a impressão de que os três Márcios estão cometendo alguma infração aí é um só né então quando vossa excelência puder referir o sobrenome eu agradeço obrigado farei isso com muito prazer deputado Márcio Pacheco aliás acabei de anunciar Márcio Pacheco vossa excelência é um assíduo desta casa não tem falta deputado Márcio Paulique da mesma forma deputado Márcio Nunes encerrada votação senhores deputados 37 votos sim aprovado item 6 segundo a discussão do projeto de lei 558 autoria do deputado demarco traiano alteração do artigo primeiro da lei número 16 1995 de 5 de dezembro 2011 que autoriza doação de imóvel município de Clevelândia com parecer favorável em discussão em votação votando peço peço voto sim eu agradeço a liderança do governo por pedir o voto a um voto um projeto tão importante como esse eu sei que vossa excelência não precisa mas enfim deputado Pedro Lupion vossa excelência está de mal comigo que não quer votar deputado Tiago Encerrada a votação 42 votos sim está aprovado o projeto item 5 segundo a discussão do projeto de lei 3 2015 autoria do deputado Luiz Cláudio Romanere disposição sobre a criação do livro de reclamações do consumidor em todos os estabelecimentos de fornecimento de bens ou prestação de serviços do estado do Paraná pareceres favoráveis da comissão de defesa do consumidor parecer contrário da comissão de indústria e comércio emprego e renda emenda da comissão de defesa do consumidor com parecer favorável da CCJ em regime de urgência o projeto recebeu emenda e retorna a CCJ item 4 item 4 terceira discussão do projeto de lei 534 autoria do deputado pastor Edson Praksic inserção no calendário oficial de eventos do estado do Paraná o dia estadual do Proerde parecer favorável emenda da CCJ vamos apreciar neste turno a emenda aprovada em segunda discussão em discussão em votação votando ao senhor Obrigado. Vamos encerrar a votação, senhores deputados. Votação encerrada. 44 votos sim. Está aprovado o projeto item 3. Redação final. Nós temos hoje, os três últimos projetos são redações finais. Projeto número 641, projeto número 509, projeto 289. Deputados que aprovam e permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimentos. Com sua discussão adiada, requerimento do deputado Márcio Paulic. Requer pedido de informações ao secretário Wagner Mesquita, secretário estadual de Segurança Pública do Paraná, sobre treinamento efetuado nas academias da Polícia Civil do Paraná relativo às artes marciais. Sr. Presidente, eu solicitei à secretária de Segurança Pública uma resposta, mas por alguma razão burocrática não chegou. Mas, considerando que não chegou a resposta, vamos aprovar o requerimento. Deputados que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento com sua discussão adiada. Deputado Adelino Ribeiro, requer envio de pedido de informações ao Sr. Luiz Leone Viana, diretor e presidente da Coppel. Deputado Romanelli, algo a... Sim, senhor. Excelência, eu queria convidar o deputado, o nobre deputado Adelino Ribeiro, porque a Coppel já nos enviou aqui, de forma detalhada, a resposta para cada uma das perguntas que ele efetua no requerimento. Já tenho aqui formalmente, para poder entregar ele, está informa obviamente no e-mail, mas é o e-mail oficial da Coppel, onde tem todas as respostas solicitadas pelo nobre parlamentar. Deputado Adelino, se dá por satisfeito? Vou concordar com o líder do governo aqui, acredito na palavra dele. Retirado pelo autor o requerimento, o requerimento do deputado também Adelino Ribeiro, envio de pedido de informações ao excelentíssimo Sr. Secretário de Meio Ambiente, Ricardo José Suavisque. Sr. Presidente, da mesma forma eu tenho aqui já, que foi enviado pela resposta, que aliás veio do engenheiro de pesca, do IAP Toledo, onde se... Tassiano César Freire Maranhão, em nome da SEMA, ele responde, porque são questões muito específicas, como é que se trata aqui a questão, é o especialista, ele responde a todas as indagações já feitas, aliás, as indagações formuladas pelo nobre deputado Adelino Ribeiro. Sr. Presidente, contente com a exploração... Requerimento retirado pelo autor. Deputado Cláudio Palozzi, requerimento, requer envio de pedido de informações ao secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Estado do Paraná, Norberto Ortigara. Para discutir. Adia-se na forma regimental, deputado Cláudio Palozzi, requer envio de pedido de... Não é isso aqui, cara. Requer envio de pedido de informação ao secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara. Já pedi para discutir, Excelência. É um outro requerimento. Acho que é um outro requerimento. É um outro, são dois. Eu pedi para discutir. Então, adia-se na forma regimental. Deputado Ademar Traiano, dispensa de votação da redação final do projeto de lei 558. Deputado, se que aprova, permaneça que me estão aprovado. Deputado Nelson Justos, Anexação do projeto de lei 589 ao 579. Deputados que aprovam, permaneça que me estão aprovado. Deputado Nelson Justos, Desanexação do projeto de lei 583 ao projeto 615, por não tratar de matérias correlatas. Deputados que aprovam, permaneça que me estão aprovado. Nada mais havendo a ser tratado, marco outra sessão. Para segunda-feira, com a seguinte ordem do dia. Redação final dos projetos de lei 184-249-600-2015. Redação final do projeto de resolução 33-2015. Segunda discussão dos projetos de leis 253-518-662-2015. Primeira discussão dos projetos de leis 180-549-659-2015. Levanta-se a sessão. Nós vamos pedir 10 minutos... Ah, não. Nós vamos solicitar aqui um tempo de 15 minutos para a sessão extraordinária, porque nós estamos recebendo em torno... Deputado Romanelli, há quase 30 emendas aqui e... Claro, eu sei, mas acontece que você tem 28 no plenário. Não vai. Não vai, o pessoal vai embora. Eu saio. Eu vou ter que falar com o projeto, mas eu gostaria de ver contemplada a emenda. Eu vi. Eu vou ter que falar com o projeto, mas eu vou ter que falar com o projeto, mas eu vou ter que falar com o projeto. Eu vou ter que falar com o projeto, mas eu vou ter que falar com o projeto. Eu vou ter que falar com o projeto, mas eu vou ter que falar com o projeto, mas eu vou ter que falar com o projeto. Então, eu vou ter que falar com o projeto. E aí 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 E aí